É isso aí pessoal, domingo 20 de dezembro de 2015, estou aqui em Santos, em pleno Canal 1, Avenida Senador Pinheiro Machado, para mostrar para vocês um pouquinho do VLT, das obras do VLT. Notem aqui, Canal 1, né, e os trilhos já colocados, atravessam o canal. Tanto de uma via, como da outra via também. Semana passada eu já vim aqui mostrar para vocês, esses detalhes aqui. Tanto é que temos também o trilho da antiga estrada de ferro Sorocabana, depois Fepasa, que continua aqui, talvez como, espero que fique, né, porque é um registro histórico, né, das nossas ferrovias. Então o VLT vai sendo colocado, olha só a fiação, então logo logo o VLT já vai começar a atravessar o Canal 1 em direção ao Canal 2. O que eu queria mostrar para vocês é ali, não sei se eu vou conseguir chegar pertinho, notem, há as catracas do sistema do VLT, porque a partir de 2016, logo no começo, está previsto a cobrança de tarifas. Então temos as catracas eletrônicas ali já posicionadas. Não sei se vai haver aqui um sistema de venda de bilhetes, se vai ser o cartão de transporte apenas, enfim, são coisas a serem definidas. E aqui os maquinários que estão aqui complementando a obra da passagem de nível da Avenida Senador Pinheiro Machado, que de fato estava meio complicado. É isso aí pessoal, mostrando um pouquinho do VLT, um pouquinho das obras como um registro histórico, lembrando que este vídeo não tem nada a ver com a obra do VLT, com a equipe ou com alguma associação e com as empresas. É apenas uma visão do cidadão que, claro, torce pelo VLT, pelo novo sistema de transporte coletivo, moderno, elétrico, não poluente, que vai trazer uma dignidade aos moradores, especialmente, que vão fazer esse trajeto aqui, inclusive ligando São Vicente à área próxima da área continental. Então temos aqui, vou mostrar para vocês aqui, semana passada estava interditado justamente esse trecho. Porque estavam colocando asfalto, notem que aqui ficou legal. Os carros passam aqui tranquilamente, diferentemente lá do outro lado que estava com algum problema. E aqui, a direção em seguida para o Canal 2. E até lá embaixo, na outra extremidade, na extremidade final desta linha, a estação Porto e a garagem. Ok? É isso aí, pessoal. Grande abraço e até a próxima.